Xamã. Sabe quem é? O Damião de Renascer? Sim! Sim, cantor? Pois é, sabe que ele deu uma festança na casa dele e bateu polícia? Mentira! Sério! O que que aconteceu? O que que ele fez? Olha só, ele fez uma festa na casa dele ali pro pessoal de Renascer, né? Porque todo mundo sabe que o Xamã tá junto com o Sofí Charlotte. É. Assumidíssimos, beijando e tudo, ok, lindo, maravilhoso. Ele fez uma festa e teve até bateria de escola de samba. Queima de fogos. Nossa! Muita bebida e tal. Aí chegou um determinado momento que a polícia baixou lá. A vizinhança reclamou. É... Segundo a Fábio Oliveira, do site Metrópolis, não vai parar por aí, porque o Xamã é festeiro. E ele já falou que no final da novela, quer dizer, daqui a alguns dias, ele vai fazer outra festa na casa dele. Pronto! Só que desta vez, ele falou que vai ser um pouco mais cedo pra polícia não aparecer lá de penetra. Não, pode até ser mais cedo, mas tem que acabar cedo também, Xamã? É, esse é o problema. Então é só começar, né? É terminar. Porque depois você vai empolgando, aí ninguém quer ir embora, aí começa a misturar bebida com... É, e aí vai, né? É, então, desculpa, mas eu sou a favor dos vizinhos quando reclamam. Olha... Sempre fui. Não deve ser fácil morar perto desse povo que gosta de festa. Pelo amor de Deus, não. E tem cantores, tipo a Ludmilla, né? Quando que ela faz a festa na casa dela? Segunda-feira, que é o dia de folga dela. Imagina uma segunda-feira. Cê é boi! Tem Jade! Tchau! Tchau! Tchau!